O Human Resources Management é uma pós-graduação em recursos humanos de um ano com o co-op, ou seja, experiência prática, para quem quer trabalhar na área de recursos humanos no Canadá. Então você vai ter a oportunidade de liderar pessoas, gerenciar mudanças e relacionamentos entre empregados e empregadores. A área de recursos humanos, ela emprega profissionais com diferentes níveis de experiência e em várias indústrias. E desde a pandemia, ela voltou aí a lista das principais áreas em demanda em todo o Canadá. Então mesmo profissionais com experiência vão se beneficiar deste programa porque vão atualizar os seus conhecimentos e vão entender como funciona o contexto profissional canadense. Para ser aceito neste programa, o aluno precisa comprovar o bacharelado ou o tecnólogo em qualquer área através do diploma e o histórico com a tradução juramentada, assim como comprovação do inglês através do pathway da ILAC ou através de um teste de proficiência. O Georgian College é uma instituição pública, portanto todos os alunos que se formam nestes programas têm a elegibilidade de aplicar ao PGWP, o Postgraduate Work Permit. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de migração, fale com a ON Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.